Começando agora pra você o Informe 13, a cada 30 minutos na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Restaurante Self-Service Zé Badini e Residencial Arvoredo. E foram meses de espera e de especulações, mas finalmente temos o line-up completo do palco Mundo do Rock in Rio, o principal palco do evento. Foram confirmadas as atrações restantes, os Raimundos, CPM 22 e Capital Inicial. Criminosos devolveram um caminhão intacto após descobrirem que a carga roubada não se tratava de equipamentos eletrônicos e sim de macarrão instantâneo. O motorista de caminhão foi rendido por bandidos numa das principais rodovias federais do Rio, a BR-101, levado para o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e liberado após duas horas de pânico. Após ser liberado, o motorista chegou a pedir ajuda da polícia, que alegou que só poderia entrar na comunidade com o reforço de veículo blindado e armamentos, por se tratar de um local muito perigoso. Depois de conseguirem um blindado, policiais tiveram problema com o motor do veículo, que ferveu. Segundo o motorista, a PM decidiu suspender a operação para não colocar vidas em risco. Nesse intervalo de tempo, os próprios criminosos entraram em contato com o motorista, avisando que ele poderia ir buscar o caminhão. O motorista e alguns funcionários da transportadora acabaram recuperando sozinhos o veículo roubado. Ao recuperarem o caminhão, os funcionários da transportadora descobriram por que os criminosos devolveram o caminhão intacto e com a carga completa. Os assaltantes não gostaram de saber que, em vez de eletrônicos ou produtos de valor, o caminhão levava 18 toneladas de macarrão instantâneo. O autor da lei seca, o deputado federal Hugo Leal, anunciou que vai estender a legislação para além da medição do nível de álcool ingerido por motorista. Medir também agora a ingestão de substâncias psicoativas. Cinco equipamentos, chamados de drogômetro, foram importados e estão sendo testados pelo Inmetro. Um deles já está sendo usado experimentalmente no Rio Grande do Sul. Esse foi o Informe 13, a cada 30 minutos na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Restaurante Self-Services Abadine e Residencial Arvoredo. Música Música